Bom, vou dar um recadinho rápido aqui que eu tô dando no início de cada vídeo, tá? Que é o seguinte, essa aqui é o React com o Eliminado, que é aquele bate-papo de 20 minutos, dividido em algumas partes aqui no canal. Essa aqui vai ser a parte 3. Então dito isso, só deixa aquele like, deixa o seu comentário pra participar com a gente. Bora dar pra ler aqui, vamos pro vídeo. Quem que você acha que é a pessoa mais desagradável assim de conviver ali da mansão? Rapaz, eu acho que hoje, eu acho que é... Essa aqui foi a parte 3 do React com o Eliminado, que é aquele bate-papo de 20 minutos, como informei no começo do vídeo. O Dionísio falando que o Talamon é o mais desagradável de conviver. E no final aí vocês vê ele falando, volta a falar ali do Servo, sobre essa narrativa do Servo de meio que se fazer de vítima, tá? Então lá dentro da casa eles veem muito isso, eles veem o Servo como um personagem. Mas assim, e pelo que eu tô vendo aqui nas enquetes, quando acontece da votação, eu acho que a Gisele tem mais força que o Servo. E será que a Gisele tem mais força que o Servo exatamente por causa disso? Porque as pessoas podem até gostar do Servo, mas vê ele exagerando em algumas situações, vê ele forçando um pouco a barra talvez? Será que é por isso que a Gisele tem mais força do que o Thiago Servo? Enfim, a gente vai saber isso aí mais pra frente aí. Teve uma zona de risco ali que os dois tiveram ali, mas que a gente viu que a Gisele nas enquetes teve mais votos que o Thiago pra ficar. Naquela que tava o Eric, todas as enquetes apontavam que a Gisele teria mais votos pra ficar que o Thiago Servo e o Eric, tanto é que a briga ali ficou entre os dois, provavelmente. Enfim, vamos continuar acompanhando, quero muito comentário de vocês em relação a tudo isso. Saída do Dionísio, aprovaram ou não aprovaram? Vocês preferiram que fosse o Murilo ou o Dionísio mesmo? Deixa nos comentários aí, é muito importante a opinião de vocês aqui no canalzinho. Não esquece de deixar o like, o like é muito importante, ajuda demais a gente. Se você quiser assinar o Play Plus, tem pay-per-view ali 24 horas por dia, é só passar a tela do seu celular que você vai direto pro site deles, tá bonzinho? Então, Instagram aqui também, dá uma força lá e até o próximo vídeo, então parte 4 é o próximo, tá? Então até a parte 4.